E aí beleza, eu sou o Velberã e você está no Bom de Garfo e hoje atendendo a pedidos aí do pessoal do canal vamos experimentar comida vegana e vegetariana de verdade. Por que de verdade? A gente já experimentou várias coisas, principalmente veganas aqui no canal, mas era sempre assim uma imitação de uma comida de carnívoro tipo um hambúrguer vegano, uma salsicha vegana, foi mais coisa desse tipo que a gente experimentou, né? Dessa vez vamos fazer pedido no restaurante vegano e vegetariano para ver como é que fica. Vamos fazer o pedido aqui do Polome vegano e vegetariano, eles estão com vários avisinhos aqui que alguns dos acompanhamentos estão em falta vão ter várias opções de marmitex e as bebidas, pauzinho chinês, mais algumas coisinhas, mas vamos de marmitão mesmo. eles vão ter algumas opções mais de acompanhamento, né? Quente plus, prato frio plus, a gente quer um prato empanado plus, não pode vir uma fritura, né? O que que acontece? Se você quiser comer menos arroz ou macarrão e ter mais uma opção de prato empanado, recomendamos escolher esse. Ele diz aqui que é uma boa opção para quem quer comer menos arroz e macarrão, vão ter várias instruções aqui. Nossa, o tamanho da descrição do prato, gente, bem explicadinho, né? Nós vamos pedir aqui então o prato principal, vamos de yakimesh, que é arroz temperado com show especial, glúten, milho, pimentão, tofu seco e presunto. Muito vegano, no prato quente. Nossa, amor, tem um aqui que eu fiquei curioso para experimentar, hein? Vai fundo. É esse shana masala. Nunca comi shana masala. Picante é um prato típico da culinária indiana, feito de grão de bico e molho curry. Já me arrependi dessa shana. Tá, vamos pedir esse. Aqui a gente pode escolher dois empanados. Tem o burger de tofu e peixe vegetal. Beleza. Tem dois pratos frios. Tem brócolis, salada de três cores e paçoca. Vamos aqui para os paçoqueiros da casa. Tomate recheado com abacate. Tofu, tofu. Salada de quinoa. Vai, amor? Vai, sim. Beleza. Sem talheres. Isso aqui a gente tem em casa e a gente não pede, tá? Nossa. Vamos pedir umas porçãozinhas aqui para complementar. Vamos experimentar aqui o yakisoba deles. 150 gramas. De 150 gramas. Yakisoba vegano. Pão chinês. É mais voltado para a culinária oriental mesmo, né? Vamos pedir um joguinho aqui que vem dois. Aí incluímos uma porção de gyozá. R$ 9,90. Deu R$ 44,30 a comida. Mais R$ 12,99 de entrega. R$ 57,29. Olha, até que saiu baratinho a comida, né? Porque vamos comprar produto vegano no mercado. Sai tudo caro pra caramba. Mas se você compra num restaurante mesmo, o preço está até que legal. Beleza. Pedido aqui. Vamos esperar chegar. Chegou o nosso rango. Bora lá dar uma olhada aqui. Primeiro nas marmitinhas de acompanhamento. Olha que fofo. Bom apetite, Luciana. Tenha uma ótima terça. Sorrisinho. Ai, o pessoal está caprichando. Ah, eu gosto, viu? Gente, sente cheio. Querido. É. É simpático. Vamos ver o que vem nesse. Os gyozá. Quatro gyozazinhos. Hum, cheirinho. Esse aqui. Ó, o pãozinho chinês. Hum, cara tá boa, né? Uhum. E esse... É... Ô, 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 ô. Yakusoba. Eles usaram aquele macarrão com furinho, né? Diferente. Pois é. É o macarrão com furinho. É. Deve ser macarrão vegano. E aqui o marmitão. Onde é que tá a marmita bonitinha deles? Tô de olho nesse cara aí, hein? Uhum. Nossa, eu apanhando. Curio. Eu não sei nem abrir o negócio. Ah, vem bem bonito. É, olha só. Colorido. Curio de grão de bico. Qual que é a chana? Uma sala. É esse com grão de bico. Ah, isso? É. Ah, tá, entendi. A comida é bonita. Não é curry, é curry, né? Ah, é. Esse aqui, o que que é? Olha, são bolinhos. Isso a gente vai descobrir comendo. E vamos experimentar aqui primeiro. Pãozinho chinês. Eles comem com shoyu? Olha, eu não sei, mas eu olhei e me deu vontade de comer com shoyu. Eu acho que não come com shoyu não. Esse. Hum, hum, a massa deles é bem gostosa, fofinha. Hum, tem o shoyu da massa. É de soja, né? É de soja. Né? Fica o sabor de soja? Fica assim. É gostoso. Ele é bem forte no tempero. Tem alguma coisinha que dá uma ardidinha assim na língua, sabe? É bem gostoso, né? Bem gostoso. Hum, hum. Comeria de boa. Bom, tá comendo. Não, comeria novamente. Aham. Vamos ver o gyozá aqui. O gyozá é até recheado com o que mesmo? Fica a mesma coisa, né? O gyozá sim vai shoyu, tá? Hum, foi bem o que eu imaginei. O gyozá ia se dar bem numa versão vegana, porque normalmente o gyozá já vem com pouquíssima carne e a gente mais sente o gosto dos legumes e dos temperos que colocam nele. Principalmente do alho, né? Principalmente, exato. Então, não perdeu nada. Aqui, tá bem saboroso. A massa tá bem firminha. Gostei. Agora vamos experimentar o yakisoba vegano. Ixi, isso aqui não vai dar pra comer com rashi não, que tá muito curto. Olha aí. O macarrão é bem curtinho. É difícil de pegar, viu? Tô apanhando aqui, mas vamos lá. Vamos. Ah, eu gostei, gostoso. O tempero que eles usam aqui é muito bom, só que o macarrão ele tá bem molinho, né? Daria pra dizer que ele tá meio papado, mas aí não sei, né? Se é a característica do macarrão deles ou o quê? Pode ser também. Mas muito bem temperado, né? Tempero é fenomenal. E agora vamos ver o marmitão aqui. Ele vem bem bonito, né? Bem montado, né? Uma carinha boa. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse aqui. Aí eu falo, velberã, coloca no prato. Gente, a gente costuma comer na marmita porque é o que a maior parte das pessoas faria, tá? Só tiramos da marmita quando a gente acha que vai ficar melhor por uma razão ou outra. Esse aí é o hambúrguer de tofu, né? Esse aqui, que eu tô cortando agora. Os dois, né? Mas eles tão com cara diferente. São? É. Olha só. O outro é o peixe, será? Será que a gente descobre no sabor? Tinha um peixe vegano também. Vamos ver esse aqui primeiro. Esse aqui é o hambúrguer de tofu. Bem crocante. É bem insustancioso. O empanado dele é super crocante. A Lu tá falando que é saboroso. Eu não tô sentindo gosto de nada. E esse aqui deve ser o peixe. Vamos ver como é que ficou? É alga. Eles conseguiram, de algum jeito, dar sabor de peixe para um prato vegano. E tem muito. Só que ele tem gosto dos peixes que a gente come no Japão. Com molho japonês e tudo mais, né? Porque eles têm um molho próprio para peixe, igualzinho. Aqui agora vamos experimentar o arroz. E aqui mexe. Ele tem bastante pedacinho de tofu frito, né? Acredito eu. E eles colocam um óleo de gergelim, que dá um frescor muito bom para o arroz. Ele tá num ponto ótimo. Comidinha gostosa, viu? Esse prato aí foi R$ 22,90, né? Uhum. E aqui o curry. O chana masala. Ah, é. O chana masala. A gente tava falando que era kare, mas kare é o curry estilo japonês, né? E esse aqui é o curry curry mesmo, né? Indiano. E ó, é diferente, viu? Que a gente já comeu o curry indiano. Vamos lá. Kare lembra o japonês. Que o curry indiano, ele é super picante. E ele é um caldo mais grosso, né? Um creme mais grosso. Que a gente come com pão. Mergulha lá. Mas esse foi o que eu experimentei. E esse aqui, o sabor dele até... Eu lembro o japonês. Não tem muita picância. Ele é muito saboroso. Tem bastante sabor de curry. Mas não tem aquele... Mas não tem aquela picância, né? Então é ótimo pra quem quer experimentar um curry, mas não quer queimar a boca. Tem medo assim, ah, será que é muito forte, não sei o que. Isso daqui tá perfeito pra iniciar no mundo dos kare. Agora vamos experimentar aqui a salada de três cores. Isso aqui é o que? Esse... É a quinoa. É a quinoa? É, só que ela não faz parte da salada de três cores. Ah, tá. E eu tô querendo saber não tá paçoca aqui. Deve tá misturada, não? Pode ser. Paçoca deve ser só um amendoim torrado, não? Não, farela de amendoim. Isso. Pega aqui. A Lu pediu esse aqui por causa da paçoca, gente. Eu vou saber o que que era. Hum! Hum! Tem sabor de amendoim? Ele tá adocicado. Ah, então é paçoca mesmo. Eles devem adoçar com paçoca. Só que eu não tô sentindo o sabor mesmo da paçoca, né? Mas que tá doce, tá. É bem gostoso. E, gente, é uma salada doce. Acredite em mim. Ela tem um... Uma acidez de leve. Só que, no geral, é uma salada doce. Primeiro... Eu acho que é a primeira vez que eu como uma salada doce desse tipo, viu? Agridoce, né? Agridoce. Ela tem bastante azedinho. Hum! Hum! Tem bem leve. Predomínio da doce. Temos aqui, eu acho que é sobremesa. Esse aqui deve ser o inhame com coco ralado. Eu ia cortar aqui, mas desnecessário. É, praticamente, tipo um creme aqui, ó. Olha. Fum, fum, fum. Bem... Molinho, bem macio. Vamos. Hum! Hum! Um docinho mesmo. Parece um chicletão, né? Ah, não chega tanto. Ah. É meio viscoso. É bem viscoso. É bem viscoso. Um chiclete é borrachudo. A textura dele é bem gostosa. Eu não sei porquê. Tanto esse doce quanto a salada, pra mim, pra mim, ele tá parecendo um prato, assim, pra criança. Ela não tá com apresentação de prato pra criança. Mas eu acho que é uma coisa que uma criança ia comer, ia amar, sabe? Que tá bem diferente, tá docinho, tá divertido, tá gostoso. O próprio curry mesmo, né? Que não tá picante, mas tá com um sabor bem presente. Com certeza... Assim, adulto, claro, né? Dá aí gostar também. Mas eu acho que uma criança pegando esse prato aqui ia amar. Ó, e essa aqui, então, deve ser a banana caramelizada. Ó. Essa aí, ela vem com uma capinha, né? Um bolinho. E a banana no meio. E... Cadê a banana? E aí, o que você achou? Delícia. Delícia? Uhum. Ela tá cara de boa. A macia por fora, muito gostosa. É, bastante óleo, né? Frita no óleo mesmo. Bem saborosa. Hum. E não é muito doce. Não é muito... Então, o inhame também não era, né? Uhum. Assim, é doce, porque é doce. Mas não é... Não quer dizer que tá exagerado e tudo mais. E aí, amor? Considerações finais? Ó, gostei, viu? A comida é boa. Porque eu sou daqueles carnívoros crônicos, que se não tiver um... Aqueles o quê? Carnívoros crônicos. Que se não tiver um pedaço de carne no meu prato, pra mim não é a refeição, não é um almoço. Eu como e fico com fome, sabe? Mas eu experimentei aqui a comida, né? Sem preconceito, sem maldade. E achei tudo muito gostoso. Não é porque tem uma limitação nos ingredientes que pode usar que, né? Comida tem que ser ruim. Comida ruim, quem quer? Temperando, sabendo usar ali. Dá pra fazer coisa muito show de bola. Tá tudo muito gostoso, muito bem temperado. Pena que não deu pra experimentar os outros pratos, né, amor? Que, na verdade, o cardápio deles é maior. Só que aqui no Paraná, que é em Curitiba, principalmente, a gente tá num rodízio de água, tá? Estiagem, quase não chove aqui. E os reservatórios tão tudo seco, né? Então, tão fazendo rodízio de água. A gente tá com água um dia e meio sim, um dia e meio não, pra vocês terem uma ideia. Tá uma beleza, né? E por isso, o restaurante teve que mudar um pouco o cardápio deles pra conseguir, né, trabalhar no jeito que tá aí agora. A Lu tá virando zoinho aí. E aí, amor? Amei. É gostoso mesmo, né? É gostoso. Eu imaginei que eu fosse gostar, mas não tão. Uhum. É, dá pra ver uma diferença muito grande entre comida feita, assim, né, mesmo, vegana, vegetariana, pra aquelas industrializadas que a gente compra no mercado, viu? É outro mundo. É bem diferente. Essa daí sim é boa. Mas agora eu vou ficar na guarda dos comentários de vocês aí. Vocês gostam de comida vegana? O que que vocês comem, assim? Claro, quem é vegano vai gostar de comida vegana, né? Óbvio. Mas quem é, assim, onívoro, come de tudo, tudo mais, de vez em quando experimenta alguma coisinha ou outra? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!